Os Ventiladores Vídeo 101 Os Ventiladores Vídeo 101 Gente do céu, ficou até ontem sem ligar Agora que eu lembrei, tem que ligar ele um pouquinho todo dia Senão esse menino em 20 queima Porque o motor dele tá encostado na parede Quem diria, ventilador até no banheiro, é? Nunca vi Sua pele tá um pouco esquisita, ele geral inverte Ah, eu tenho o modo noturno Esse é meu modo noturno Meu modo noturno também é escurinho Desde quando... Desde quando o VPL tem o modo noturno Não, não é da sua conta O meu modo noturno já é mais clarinho O meu já é branco, um pouquinho branquinho Cenário número 3 Quero dizer, no cenário número 2 Aqui tem pouquinho ventilador, é Mas faz parte, daqui a pouco vai ter ventilador aqui atrás Vai ter mais ventilador aqui Passo a baixo, né? Fordrive Não O cara foi uma parede, gente Calma Pronto Agora virou Agora virou O ventilador de teto Ai Ai o que? Ai achei Finalmente saiu o vídeo 101 dos ventiladores, né galera? Tron Onde é o Listo? Tron tá com uma voz estranha hoje Que voz estranha? Eu tenho a mesma Engraçado É engraçado mesmo Tron É Ele é o Tron Nessa marca você pode confiar Eu sou o Hitachi Eu achei que eu não ia achar o símbolo da Hitachi Não achei o do Ismarine Não achei o do Wap Que eu nem tinha nele Eu achei o do Mallory E o do Tron Mas só que eu esqueci do Mondialis Coitado, ficou pra trás, né? É Fim Tchau